Fala galera, e aí? Como que vocês estão? Eu tô voltando em atividade no canal, um pouco devagar, mas tô voltando. E hoje eu quero passar pra vocês a receita de um protetor solar caseiro. Na verdade ele não é nem um protetor, ele é um bloqueador. Por quê? Porque você não vai precisar ficar reaplicando ele ao longo do dia. E ele vai sair barato pra você fazer. Então, só não vai ter a pele protegida quem não quer. E o que vocês vão usar? Uma pasta d'água e uma base da cor da pele de vocês. E por que ele é muito bom? Porque ele tem óxido de zinco. A pasta d'água tem óxido de zinco. Que é um protetor solar físico muito eficaz. Então, agora vamos ver como que a gente faz. E um recipiente plástico, pode até ser no pior recipiente que vocês vão armazenar o produto. É, coloca uma quantidade de pasta d'água. Tá? Agita ela antes de usar. Tá? Uma quantidade de pasta d'água. E coloca essa mesma quantidade de base da cor da sua pele. Ou até mesmo um outro fio de solar que você tem aí com cor. Porque você vai potencializar a eficácia do seu fio de solar. Tá? Aí vocês vão agitar, agitar. E vai misturar. E ali tá pronto. Tá? Tá? A pasta d'água, além de tudo, ela vai dar um efeito mate e líquido de óleo na sua pele. Então, você não vai precisar reaplicar ao longo do dia, como eu falei. E também não fica transferindo. Tá bom? Então, faça. Você que... Porque um fio de solar hoje em dia, um bom tá na faixa de 40 reais. Esse não é nenhum bom. É um excelente que não vai sair nem por 20. E um pote de pasta d'água dá pra você fazer. Muito. Rende bem. Então, faça e depois volte aqui no canal pra contar. É... Se vocês fizeram. Se adaptou a cor da pele de vocês. Beleza? Se ficou alguma dúvida, venha aí nos comentários que estão aí pra ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo. Quem puder se inscrever aí, vai ajudar muito o canal a crescer. E dá um like também. Valeu!